Olá, meio-dia e um. A gente começa essa edição do RJ com o resultado de uma pesquisa bem interessante que mostra a dura rotina dos policiais que trabalham em comunidades com UPPs. 2 mil PMs de 36 UPPs foram ouvidos nessa pesquisa. E eles contam que a situação, ou melhor, que a satisfação com o trabalho deles caiu muito. E revelam também que a hostilidade de bandidos e de parte dos moradores ainda é grande. O policial hoje em dia na UPP trabalha numa rotina estressante. Ele se depara com moradores que são contra, com traficantes que ainda estão ali no local. Ele fica com medo hoje em dia. Esse é o depoimento de um ex-policial militar que já trabalhou em UPPs. Os números mostram que é um pensamento cada vez mais comum entre os PMs. A pesquisa perguntou aos entrevistados. Como você se sente na maior parte do tempo sendo policial de UPP? Apenas 28% se disseram satisfeitos, 35% insatisfeitos e 36% indiferentes. A satisfação caiu muito em relação à mesma pergunta feita em anos anteriores. As condições de trabalho, escala ou carga excessiva, irrejeição, hostilidade e desrespeito por parte dos moradores foram os principais motivos da crescente insatisfação. A polícia dentro da favela. A ideia inicial da UPP era criar um policiamento próximo e parceiro dos moradores. Mas a pesquisa mostra que a realidade é bem diferente e essa relação está cada vez mais distante e mais agressiva. O policial conta o que acontece com frequência. O policial que faz o patrulhamento nas comunidades, ainda mais à noite, ele se depara com moradores tacando ovo, garrafa de vidro, de cerveja, né? Tacando pedra, ele cospe no chão, ele canta uma musiquinha, diz que vai morrer polícia. Eles cantam de uma forma para afrontar, para tentar instigar o policial e fazer alguma coisa. A pesquisa mostra que num período de três meses, mais de 60% dos policiais disseram ter sido xingados ou desrespeitados pelos moradores e 55% tiveram algum objeto arremessado contra eles. Já entre os moradores, é comum a reclamação de que a polícia age com violência. Para uma das coordenadoras da pesquisa, a UPP está falhando na missão de ser uma polícia de proximidade. Uma polícia de proximidade é aquela polícia que está na comunidade e passa todos os dias naqueles lugares e conhece aquele garoto que pode parecer suspeito, mas ele sabe que aquele garoto mora naquela casa, ele conhece aquele garoto há vários anos, sabe a hora que ele vai para a escola, que ele sai, que ele pega a sua moto para ir para o mototáxi. Então, uma polícia de proximidade reduz os efeitos colaterais de uma presença de uma polícia hostil. A falta de treinamento é apontada pela pesquisa como uma das razões para essa falta de habilidade dos policiais dentro das comunidades. Menos da metade dos PMs entrevistados disse que foi preparado adequadamente para trabalhar em UPP, número bem menor do que em anos anteriores. A metade deles também reclamou da falta de prática ou de conhecimento da realidade das favelas. Policiamento de proximidade exige um conjunto de habilidades que a maioria dos policiais não tem, como mediação de conflitos, relação com os moradores, relações públicas, estabelecimento de vínculos com líderes comunitários, isso tudo precisa de formação. A Secretaria de Segurança, com base na pesquisa, já anunciou mudanças na formação dos policiais a partir do ano que vem. O curso de formação passará de sete para dez meses. Ao fim desse período, os policiais vão fazer um estágio de dois meses em batalhões ou UPPs. Haverá disciplinas como polícia de proximidade e mediação de conflitos. E, principalmente, o uso da arma de fogo será revisto. Todo treinamento com arma de fogo sempre precisa de aperfeiçoamento. Ele precisa de repetição, ele precisa de aprimoramento. E é isso que a Polícia Militar está se propondo a fazer com a revisão curricular. Então, é colocar na cabeça do policial que ele precisa passar por fases anteriores ao uso da força. Ele tem que tomar decisões e cada decisão tem que ser pensada e com medida para, no limite, usar a arma de fogo. Quando você tem maior legitimidade, você não precisa usar força. É uma pena que esse projeto esteja se fragilizando. Ele não está perdido, na minha opinião. Ele está enfraquecido. É hora de retomá-lo com força. Eu acho que isso é possível ainda. Esse é o levantamento do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, formado por especialistas da Universidade Cândido Mendes. A pesquisa foi feita entre julho e novembro do ano passado. E a margem de erro é de 4%.